E bom gente, olha só como que tá aqui a nossa caminha, cara, que top, mano. Agora, vamos copiar ela aqui pra poder transformar essa estrutura numa caminha de verdade. Fala, galera! Beleza? Aqui é quem fala o Carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bom gente, hoje é dia de criar coisas no Minecraft usando o mod do Lich e Tiles. E bom gente, nosso último episódio, pra quem não viu, eu fiz aqui uma super catapulta que funciona de verdade no Minecraft, olha só. Vocês viram, galera? O negócio vai lá longeão, cara. Eu acho que tem uns 100 metros de distância que essa catapulta consegue arremessar os blocos. Caracas. Deixa eu ver essa aqui agora. Olha isso, galera. Que negócio doido. Bem louco. Vocês falam pra me testar com TNT, porque a TNT também tem gravidade quando a gente ativa ela, né? Porque essa catapulta, ela só funciona com blocos de gravidade, galera, ó. Ou seja, cascalho, areia. E a TNT, quando a gente ativa ela, tem uma certa gravidade, né? Então deixa eu colocar a TNT aqui, galera, pra ver se vai dar certo de ela ser arremessada na catapulta, mano. Ó, tá com gravidade. Uh, deu certo! Nossa, galera! Eu tinha esquecido de testar TNT no episódio, mas dá certo sim, ó, com a catapulta. Olha lá. Deixa eu ver nessa outra aqui. Aperta o botão, aperta o botão. Não! Não, 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 não! Ah, véi! Não deu certo, galera! Beleza, eu arrumei o estrago. Então, gente, a nossa catapulta ficou muito top. E o melhor é que ela funciona de verdade. Então, caso você não tenha visto o vídeo, veja lá, beleza? Claro! E bom, meus queridos, hoje o vídeo vai ser muito legal, porque eu quero ensinar vocês a fazer mobílias no Minecraft. Que brabo! Hoje eu quero ensinar vocês a fazer mesinha, armário, cadeira, cama e tudo que a sua criatividade permitir. Caraca! Olha só, já fiz aqui uma cadeira em off, galera, só pra vocês poderem ver que realmente funciona, ó. Posso sentar, véi. Eu também fiz aqui uma caminha 3D muito bonitinha, cara. Olha só que legal, galera. Eu posso pegar ela na mão e colocar... Eita, pega! Coloquei só um pedaço da cama aqui, véi. E olha só, ela funciona de verdade, cara. Aê, ficou de dia! Então, ficou muito top essa caminha 3D que eu fiz com o Teasel, galera. E outra coisa que eu fiz com o Teasel também foi um armarinho muito top. Olha só, eu posso guardar meus itens aqui, né? Tipo, eu posso pegar um pack de terra e guardar tudo aqui, galera. E o legal, cara, é que ele tem meio que um organizador também, ó. Então, eu posso guardar tudo bagunçado e vir aqui, ó. Shorts. E ele organiza todos os itens pra nós. E aí, logo! Primeira coisa que eu queria ensinar vocês a fazer é um baúzinho muito grande. Esse aqui é um baúzinho pequenininho. E ele tem, tipo, poucos slots de tamanho. Vamos tentar fazer um baúzinho grandão, de pelo menos uns 4 de tamanho, né? Fazer um baúzinho 3x3, galera. Na verdade, não vai ser um baúzinho, não, véi. Vai ser um baúzão. Então, olha só, eu coloquei essa tela aqui só pra nós podermos usar de apoio. Então, deixa eu pegar aqui nossos materiais. Bom, esse baúzinho, galera, vai ser de madeira... Acho que de madeira de carvalho, né? Agora, vamos pegar aqui o negócio de sítio e fazer aqui a lateral do baúzinho, galera. Bom, gente, já fiz aqui a fundação do nosso baúzinho. E olha só o tamanho, cara. Eu acho que vai dar pra poder guardar vários itens. Aqui na frente vai ser a portinha, galera. Mas antes, deixa eu só fazer um detalhezinho da hora. E eu quero fazer meio que uns detalhezinhos aqui na quininha. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí, ó. Olha só, nosso baúzinho tá ficando bem bonitinho, galera. Agora, eu vou pegar aqui a nossa serrinha. E vou dar meio que um aspecto 3D do nosso baúzinho, ó. Afundando um padrento. Só pra dar um 3Dzinho, tá ligado? Senão fica muito chapadão. Olha isso, galera. Vocês conseguem ver que tá 3Dzinho? Tá muito top, né? Ah, tem também o fundo aqui, véi. Tô até se esquecendo de fazer o chão. Pera lá. Bom, perfeito, galera. Nosso baúzinho tá quase pronto. Agora, bora fazer aqui a portinha do baúzinho, né? Pra nós poder acessar os itens. Então, deixa eu ver como que eu vou fazer essa parada. Primeiramente, deixa eu só copiar aqui o baúzinho. Só pra nós poder fazer outro baúzinho de base. Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso baúzinho, galera. Vou colocar ele aqui do lado. Pera aí. Aí, ó. Agora, se eu posso fazer a portinha, sem medo de estragar o baúzinho. Então, essa portinha vai ser de qual material? Deixa eu ver. Olha só, tem várias madeiras. Eu vou fazer a portinha. Caramba, mano. Tem muita madeira bonita. Mano, eu acho que eu vou fazer com a madeira da Jungle. Porque eu acho que vai ficar bonito. Aí, ó. Essa porta já vai ficar top, galera. Eu posso até fazer meio que uma maçanetinha, né? Deixa eu ver. Pegar aquela lã cinza mesmo. Pra poder fazer a maçaneta. Aí, que da hora. Bom, agora eu posso vir aqui, galera. E quebrar tudo em volta. E deixar só apenas a portinha. Aí, ó. Perfeito. Então, deixa eu copiar aqui o negócio. Copia aqui e copia aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Beleza, ó. Copia a portinha. Então, essa porta vai ser uma accent door. Agora, esse pontinho branco tem que colocar certinho na dobradiça. Ó, deu bom aqui a portinha, galera. Vamos salvar. E agora, vamos colocar aqui dentro certinho. Beleza, ó. Vamos ver, vamos ver. Coloquei. Galera, esse aqui é o nosso baúzinho. Deixa eu ver. Deu certo. Bom, só que ainda não consigo guardar os itens. Olha só. Tipo, eu tô tentando clicar aqui e não dá pra guardar os itens. Por quê, galera? Porque falta um item muito importante, que é esse negocinho aqui, ó. Little Storage Block. Então, vamos vir aqui na quininha e colocar até aqui, ó. Aí, deixa eu ver agora. Fecha a portinha. Agora sim, galera. A gente vai vir aqui e pegar outro Little Burprint e copiar o nosso baúzinho. Deixa eu ver. Copia aqui e copia aqui também. Beleza, ó. Esse aqui é o nosso baú. Agora sim, a gente vai vir aqui, galera, e colocar em Storage. E desmarcar esse negócio aqui, galera, pra poder ficar invisível o bloquinho de dentro, né? Aquele bloquinho amarelo. Vamos salvar? E deixa eu ver se o nosso baúzinho deu certo. Deixa eu colocar ele. Deixa eu ver. Abre a portinha. Clica no baú. Eita, pega! Galera, olha só o tamanho do slot desse baúzinho. Eu fiz um mega baú gigantesco. Mano, esse mod é incrível, galera. Galera, é monte de slot pra você poder usar, cara. Sem contar que eu fiz um baúzinho de 3x3. Eu posso fazer um baú de 4x4, 5x5, 10x10. E você vai ter slot infinito no seu baúzinho. Caramba, mano. Que negócio doido. Fecha a portinha. Então conseguimos fazer nosso mega baúzinho, galera. Eu posso até quebrar ele aqui, ó. Quer ver? Então tá aí, galera. Nosso mega baúzinho craftado. Na verdade, craftado não, né? É construído. Eu posso entrar aqui dentro? Ah, não posso, ó. É porque tá invisível. Aquele negocinho que nós marcou, tá ligado? Mano, é muito top esse mod. Bom, galera. Bora tentar fazer uma caminha de casal medieval. Antigamente tinha umas camas que você tinha cortinas. Que você poderia fechar as cortininhas. Pra você poder dormir tranquilamente. Então bora tentar fazer essa cama. Bom, como ela é de casal. Eu vou fazer uma caminha de casal grandona. Uma cama queen que fala, né? Cama grandona. Mano, essa cama vai ser grandona, galera. Deixa eu fazer aqui os pezinhos aqui agora, mano. Deixa eu ver. Dá um pezinho aqui. Tem que ser na reta certinho, né? Beleza, ó. Isso aqui vai ser o pezinho da nossa cama, galera. Agora deixa eu fazer aqui a estrutura. Aí, galera. Fiz aqui a ripinha da cama. Não tá muito bonito, né? Eu sei que não tá. Mas daqui a pouco vai ficar top. Bom, agora deixa eu pegar aqui uma lã. Pra poder fazer o colchão. Deixa eu só ver como que é uma caminha do Minecraft mesmo. Olha só. A cama do Minecraft tem um colchão. E depois tem um travesseiro. Então deixa eu fazer aqui o colchãozinho. E bom, gente. Olha só como que tá aqui a nossa caminha, cara. Que top, mano. Agora, vamos copiar ela aqui pra poder transformar essa estrutura numa caminha de verdade. Então deixa eu copiar aqui. Na verdade, deixa eu só colocar aqui uns apoios. Vou copiar então aqui. E o chão. Deixa eu ver se vai dar certo. E tá lá, galera. Essa aqui é a nossa cama. Então essa parte é bem fácil, galera. É só a gente vir aqui no nono e colocar em bed. E agora, vou colocar aqui pra cima, né? Pra nós poderem dormir pra cima. Agora vamos colocar aqui no chão a nossa caminha. Bom, será que deu certo, galera? Vamos deixar de noite? Vamos dormir, vamos dormir. E tamo dormindo. Deu certo a nossa cama de casal, galera. Que negócio doido. Olha só as ripinhas ali de baixo, cara. Ficou até bonitinha, velho. Bom, agora... Deixa eu fazer aqui as partes das cortinas da cama. Vai ficar top, né? Aquelas camas modernas. Bom, aqui vai ser bem fácil, galera. Galera, olha só que cama top. E o legal é que a gente tá fazendo do zero. Agora, uma coisa legal que nós podemos poder fazer é escolher aqui a cortina. Essa cortina, eu vou pegar uma cortina azul. Deixa eu ver. Vou pegar essa cortina... Pior que tem que combinar com vermelho. Vou pegar a cortina cinza, então, né? Deixa eu ver. Cinza, claro. E eu vou vir aqui, galera, também e diminuir a opacidade da cortina. Pra cortina meio que ser transparente. E tá lá, galera. Olha só que negócio doido. A cortina ficou transparente, ó. Eu não posso passar a cortininha. Eu acho que antigamente tinha essas cortinas pra poder evitar os mosquitos entrar, tá ligado? Até eu queria ter uma cama dessas, porque aqui em casa tem vários pernilongos. Mano, que negócio doido, galera. Agora, vamos fazer de novo aqui o negócio da... Da litipoprint. Gente, então, vamos copiar esse bloco e esse aqui da quina, né? E taram! Nossa caminha tá pronta, gente. Que negócio doido. Uhul! Estamos dormindo na nossa cama que nós acabou de construir. Muito top, né, galera? Bom, o que dá pra nós poder fazer aqui agora? Eu posso tentar fazer uma mesa e uma cadeira. A cadeira é bem simples, galera. Não tem segredo, tá ligado? Mas eu vou ensinar vocês a fazer do mesmo jeito. Ah, em vez de eu fazer uma cadeira, eu posso fazer um banquinho. O que vocês acham? Acho que seria mais legal, né? Fazer um banquinho de praça, colocar esse bloco de pedra aqui só pra poder usar de apoio. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Galerinha, fiz aqui nosso banquinho de praça e ficou muito bonitinho, ó. Fiz aqui nosso ripinho do banquinho, né? E legal que eu posso pegar essa luvinha e trocar aqui pra, deixa eu ver, replace mod. Eu posso pegar uma outra madeira e pintar meio que a ripinha pra poder dar uma diferenciada, tá ligado? Aí, ó, agora se ficou mais bonitinho ainda. Agora é só a gente pegar aqui nosso little blueprint e fazer nosso banquinho virar um banquinho de verdade. Ó, copiei aqui o banquinho, então ela vai vir aqui e colocar em shire. Cadê? Aqui, ó, shire, que eu acho que é banco ou cadeira, né? E tá lá, galera, fizemos aqui o banquinho. Eita, ficou meio bugadinho aqui, véi. Deixa eu ver se dá pra arrumar isso aqui. Bom, já descobri por que ficou bugado. É porque eu fiz muito baixo o banquinho, então ficou menor que uma slab, olha só. Onde a gente senta. Eu tinha que fazer esse banquinho do tamanho da cadeira, aí ficaria perfeito. Então, olha só, quando a gente senta fica meio bugadinho. Então, galera, quando você for construir sua cadeira ou seu banquinho, construa um pouco mais alto assim, ó. Pra quando você sentar, ficar certinho. Bom, galera, conseguimos fazer, então, a nossa caminha, cadeira, banquinho e também um baúzinho gigantesco. Então, se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal, beleza? Mas isso aí, galera, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço e falou! Tchau, tchau!